Olá, está começando mais um Entender Direito, um programa da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça. Hoje nós vamos falar sobre a Lei 14.132 de 2021, que tipifica o crime de perseguição, conhecido como stalking. E para conduzir esse bate-papo está aqui comigo Fátima Uchoa. Tudo bem, Fátima? Tudo bem comigo, Tiago? Espero que com você aí do outro lado também esteja tudo bem. Bom, mas você já se sentiu perseguido por alguém, seja na vida real ou pelas redes sociais? Já se sentiu ameaçado ou ameaçada pela presença de alguém? Já se sentiu incomodada ou incomodado e até ficou com medo, deixando de frequentar determinado local porque sabe que haverá alguma perturbação vinda dessa pessoa? Pois bem, hoje a gente vai entender direito sobre o crime de perseguição, apelidado de stalking, cuja Lei 14.132 de 2021 acrescentou o artigo 147-A no Código Penal e tipificou esse comportamento. A nova redação do Código passou a viger no último dia 31 de março. E os nossos convidados já estão aqui com a gente. Kleber Masson, que é promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, mestre em Direito Penal, professor de Direito Penal, palestrante e conferencista em todo o Brasil. Muito bem-vindo, Kleber. Muito obrigado, Tiago. Obrigado, Fátima. Um grande prazer estar com vocês aqui nesse programa do Superior Tribunal de Justiça, na companhia muito qualificada. Meu colega de docência de Ministério Público, professor e promotor Rogério Sanches Cunha, é uma honra para mim participar desse programa. E também estamos, já anunciado, Rogério Sanches Cunha, que também é promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, professor de Direito e Processo Penal e autor de livros jurídicos. Muito bem-vindo também ao nosso programa, Rogério. Obrigado, Tiago, Fátima. Quero, em nome dos dois, agradecer a produção do Entender Direito e cumprimentar meu colega do Ministério Público, Kleber Masson. Tenho certeza que hoje eu estou mais como aluno do que fundamentalmente um especialista. Eu sou curioso a respeito desse assunto. Gosto bastante. Eu acho que escolheram muito bem o Kleber. Vamos aprender todos juntos. Então, professor Kleber, eu gostaria que você explicasse para quem ainda não sabe o que é o stalking e aproveitar também para explicar o que é o stalker. Tá. Bom, a gente tinha uma lacuna na legislação brasileira porque não havia um tipo penal específico para incriminar essa conduta. O stalking é a percepção de uma pessoa determinada ou de pessoas determinadas, reiteradamente, ou seja, com habitualidade por qualquer meio. Mas não basta simplesmente acompanhar a vida de uma pessoa, ficar em cima de uma pessoa. A gente usa muito esse nome stalking, porque isso vem do verbo, do verbo inglês to stalking, que é perseguir, que é importunar, que é incomodar, ficar, como dizem os mais jovens hoje, ficar na cola de alguém. Não basta simplesmente, o tipo penal foi muito claro no artigo 147-A do Código Penal, não basta simplesmente perseguir uma pessoa determinada ou pessoas determinadas, né? É preciso que se faça isso reiteradamente, ou seja, de forma insistente, de forma repetitiva, com habitualidade e por qualquer meio. Dentre eles se destaca a internet, as redes sociais, os aplicativos de comunicação. Mas não basta essa mera percepção. É preciso que dessa conduta exista uma ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, que exista a restrição da capacidade de locomoção dessa vítima ou dessas vítimas, ou ainda a invasão ou a perturbação da esfera de liberdade ou de privacidade. Então, não é simplesmente como muitas pessoas têm pensado, a gente já tem noticiado, né? Olha, aquela pessoa me acompanha nas redes sociais, criou um perfil falso para me acompanhar, ou fica entrando no meu perfil e vendo o que eu estou fazendo. Isso simplesmente não caracteriza o crime. O tipo penal exige algo mais. Além da conduta de perseguir, exige e reclama algumas finalidades específicas, essas três finalidades que nós mencionamos agora. Você concorda, então, que o legislador acertou acrescentando o artigo 147-A no Código Penal, que especifica esse crime aí de perseguição, o stalking? Eu gostei muito do que o Kleber falou. Esse alerta que o Kleber fez é um alerta importante para, primeiro, não se banalizar esse crime. Porque nós temos esse problema. Cria-se um tipo penal e logo banaliza-se. Então, nós temos que entender que o tipo penal, ele tem elementos que devem ser detectados no caso concreto. Não está se punindo uma perseguição. É mais do que isso. O núcleo perseguir, eu entendo que ele vai além de acompanhar alguém, mesmo que obsessivamente. Esse núcleo perseguir, ele significa perseguir o incômodo. Perseguir, perseguir causando incômodo, causando perturbação, amedrontando. Então, isso é muito importante, porque você traz balizas que não permitem banalizar o tipo. Agora, eu concordo que nós estávamos, sem dúvida alguma, devendo para a sociedade um tipo penal, punindo a perseguição. Ainda que esse núcleo seja criticado, alguns acham que o núcleo foi equivocado, deveríamos ter usado outro núcleo, até para não gerar a confusão alertada pelo Kleber. Mas nós estávamos devendo esse tipo penal, porque até então, Fátima, esse stalking no Brasil era tratado como mera contravenção penal. Era contravenção penal do artigo 65, perturbação da tranquilidade. E como toda contravenção penal, uma infração penal de menor potencial ofensivo. E nós sabemos que a perseguição obsessiva, o stalking, no sentido mais grave do crime, acaba gerando para a vítima transtornos vários. transtornos, inclusive transtornos que hoje tem até CID no âmbito da psiquiatria e da psicologia. Então, eu acho que nós estamos devendo um crime, não sei o que o Kleber pensa. Acho que erramos quanto a pena. Numa primeira versão, o crime, Fátima, o crime Tiago, ele teria uma pena de um a quatro anos. Eu gostava dessa versão, porque o crime deixava de ser de menor potencial ofensivo e acompanhava a gravidade que se buscou refletir com as elementares. Agora o legislador, no final, mudou de ideia e previu uma pena em regra de seis meses a dois anos. Nós estamos diante de uma infração de menor potencial ofensivo. Nesse tanto, pouco se ganhou quando comparamos com o artigo 65 da lei das contravenções, uma contravenção revogada, porque continuamos na seara dos juizados especiais e criminais. Não sei se o Kleber concorda. Posso falar, Fátima? Pode até falar. Claro, por favor. Perfeito a observação do Rogério. E aqui, Rogério, tem um ponto muito curioso do legislador. Mostra que ele se perdeu. Vinha uma pena de um a quatro anos, e depois virou uma pena de seis meses a dois anos. E o legislador manteve, por um crime com uma pena máxima de dois anos, e o Rogério disse bem, é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Então, principalmente para o público leigo entender o que se trata, provavelmente esse stalker não vai ser processado criminalmente. Ele vai ser chamado para uma audiência preliminar no Juizado Especial Criminal. Lá vai ter um representante do Ministério Público, um defensor, ou um defensor público, ou um defensor constituído. Vai ter um juiz e vai ser feita uma proposta de transação penal. Se ele preencheu os requisitos legais, se ele for primário, se ele não usou desse benefício nos últimos cinco anos, enfim. Se esse benefício se mostrar suficiente no caso concreto. E muitas vezes, ele vai sair do Juizado Especial Criminal com uma pena restritiva de direitos, uma entrega de cesta básica. O pagamento de uma prestação pecuniária, o pagamento de uma multa, enfim. Isso pode gerar nas pessoas uma sensação de impunidade. A vítima e outras pessoas ligadas à vítima podem dizer poxa, mas esse camarada me importunou, me perturbou, balançou a minha cabeça, atrapalhou a minha vida. E ele paga uma cesta básica, ele paga uma multa, algum valor em prol do hospital, da creche, do asilo, e ficou por isso mesmo e acabou. É isso que custa a minha liberdade individual? É isso que custa a minha integridade psicológica? Então, mostra que o legislador, me parece que ele se perdeu no meio do caminho. A pena é para ser de um a quatro anos, compatível com reclusão. Aí, me muda para uma pena de seis meses a dois anos e utiliza uma pena de reclusão, que é um expediente claro no Brasil. O Cleber, olha só, isso que você falou, é muito legal. A expressão que o Cleber usou resume tudo. O legislador está perdido. E ele está perdido desde os novos crimes de licitação. Lá nos crimes de licitação, você percebe o legislador trabalhando crimes mais graves com detenção, crimes menos graves com reclusão. Ou seja, ele não faz ideia dos reflexos de se optar numa verdadeira opção política por reclusão ou detenção. Se você opta por reclusão, você está pensando nos crimes mais graves. Se você opta por detenção, você também está pensando nos crimes menos graves. Isso traz reflexo de ordem penal, traz reflexo de ordem processual. Agora, eu escutei o seguinte, Cleber, não sei se você acha que é uma justificativa depois que se percebe o erro. Eu escutei o seguinte. Olha, nós deixamos reclusão para permitir a interceptação telefônica. Então, porque a interceptação telefônica, ela demanda que o crime seja punido com reclusão. Eu respondi o seguinte, quando eu escutei isso de um assessor parlamentar. Então, faça a mesma coisa com ameaça. Que é o 147 e que, hoje em dia, para você apurar uma ameaça, muitas vezes você precisa de uma interceptação telefônica. E está lá a detenção. Então, não me convenceu, Cleber, eu concordo com você, não me convenceu. Estão errando não somente aqui. Estão errando em leis novas. A lei 14.133, um número a mais. Analisa os crimes de licitação. Você vai ver crimes menos graves punidos com reclusão e crimes mais graves punidos com detenção. Estão esperando o Congresso dizer por que que agiu assim. Ele vai ter que encontrar uma justificativa também. Aproveitando esse gancho, Cleber, eu queria que você continuasse mesmo. Então, não cabe prisão preventiva nesses casos? Porque tem importunação que pode configurar uma ameaça, né? Então, Tiago, o que acontece é o seguinte. Era exatamente nesse ponto que eu ia chegar. Quando a gente pensa em pena de reclusão no direito penal, a gente pensa no quê? No legislador imaginando um regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Pelo menos essa possibilidade. A gente imagina uma decretação de prisão preventiva. Porque, imagina, o stalker está lá, o agente está perseguindo a vítima, incomodando a vítima, sentindo cada dia mais acuada. Tipo, vamos parar com isso, vamos prender essa camarada. É um típico caso aí de garantia da lei pública, de conveniência para aplicação da lei penal, para instrução criminal à vítima intimidada. Só que a partir do momento que a gente tem uma pena máxima de dois anos, olha lá, nenhum inquérito policial vai ser instaurado como regra. Vai ser um termo circunstanciado. Se a gente pegar a letra fria da Lei 9.099 de 1995, chega todo mundo na delegacia de polícia, o delegado ouve a vítima, ouve o autor do fato, ou eventuais testemunhas, e manda tudo automaticamente para o Juizado Especial Criminal, para uma audiência preliminar, para que o Ministério Público ofereça uma proposta de transação penal. Ou, como é um crime de ação penal pública condicionada à representação, depende da autorização da vítima, até uma composição dos danos civis. Então, o que me parece aqui, me parece muito, o legislador se perdeu. Ele coloca esse crime no artigo 147-A, entre os crimes contra a liberdade individual, logo abaixo do crime de ameaça, que tem uma pena também extremamente baixa. Então, as vítimas ficam muito incomodadas com isso. Nós, do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria Pública, às vezes, eu costumo dizer que a gente passa meio que uma vergonha, porque a vítima chega desesperada, perturbada psicologicamente, amedrontada, ela, a família, e o promotor acaba sendo obrigado pela lei a oferecer um pagamento de cesta básica, uma transação penal. Por quê? Porque a lei permite isso. Porque a lei autoriza esse tipo de benefício. Então, muitas vezes, pensam que a culpa é do Ministério Público, que a culpa é do Judiciário, mas a lei não permite outro caminho. Vocês falaram aí, então, que o legislador, de repente, foi um tanto quanto infeliz, né? Houve essa confusão aí, ficou confuso quanto a distinguir o crime, então, até existente, o delito ou contravenção penal, melhor dizendo, a perturbação da tranquilidade alheia, para transformar no crime de perseguição, tipificando crime de perseguição, aí no artigo 147-A do Código Penal. Então, isso significa, começando, então, pelo professor Rogério, será mais trabalho, então, para o judiciário, especificamente aí, para o Superior Tribunal de Justiça, fazer essa interpretação de uma, entre aspas, usando o termo que vocês usaram, confusão do legislador? Bom, é importante fazer um alerta. Tudo isso que o Kleber mencionou, tem pertinência, se não estiver presente, causas de aumento de pena, e o 147-A, parágrafo primeiro, traz causas de aumento de pena, então, isso é importante, esse é um detalhe importante, e também não se aplica, se eu estiver diante de violência doméstica e familiar contra a mulher, também é importante ali, ressaltar que daí nós tiramos a lei 9.099, então, tem alguns detalhes, poucos, que podem trazer uma resposta estatal mais enérgica, não tão enérgica, quanto o caso merece. A regra vai ser exatamente esse cenário que o Kleber desenhou. A regra é essa. Tem casos excepcionais, por exemplo, um stalk que se vale de objetificação da mulher, preconceito, menosprezo ou discriminação quanto ao sexo feminino. Vai ter uma pena maior, eu saio do ambiente do Juizado Especial Criminal. Mas eu insisto, a regra é o cenário que o Kleber desenhou. Não vai você ficar pensando que o stalking é um crime de violência doméstica e familiar contra a mulher? Não necessariamente. Pode ser uma das formas, vai merecer uma resposta mais enérgica, mas não é ré. Agora tem um detalhe, tem um detalhe. Independentemente de ser cometido ou não no ambiente doméstico e familiar contra a mulher, o crime é de ação penal de iniciativa pública, mas condicionada à representação. mesmo que eu esteja diante da lei Maria da Penha. Aí alguns me dizem, Kleber, não sei se você já ouviu isso. Não, mas se é o caso da lei Maria da Penha, nós não podemos trabalhar com representação da vítima. Olha só o que aconteceu com a lesão corporal leve. Lá é diferente. A lesão corporal leve dependia de representação da vítima. e essa representação era uma exigência da lei em 9.099. O problema é que na lei Maria da Penha não se aplica a lei em 9.099. Por isso que a lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher é de ação penal pública e condicionada. No caso do stalking, a ação penal é pública e condicionada independentemente da lei em 9.099. Então vejam, olha, isso é importante. Stalking no ambiente doméstico e familiar contra a mulher vai sofrer uma reação mais drástica do Estado, porém o Estado, para reagir de maneira mais drástica, vai depender da representação da vítima. Se me permitem um gancho aqui, concordo com tudo que o Rogério falou. Eu vi que a Fátima perguntava, né? Provavelmente o STJ vai ter alguns problemas na aplicação. Desse tipo penal. Fátima, eu acho o seguinte, que o stalking por si só, esse crime stalking por si só, provavelmente ele nem chega ao STJ. Porque justamente é difícil formar jurisprudência nesse sentido. Então, pouco, acho que pouco vai ter jurisprudência em âmbito de STJ. Porque isso vai acabar, via de regra, numa transação penal. Vai ter uma homologação judicial, não vai ter recurso a partir dali. Mesmo, se a gente pensar também, né, Rogério, em face da pena tão pequena, a prescrição vai acontecer com facilidade. A gente tem esse fenômeno. Então, a própria morosidade da justiça vai dificultar. Claro que alguns casos vão chegar. O stalking por si só, dificilmente vai formar tanta jurisprudência. O que eu queria acrescentar aqui é o seguinte, é que muitas vezes, o stalker, ele não se limita à prática desse crime. Algum crime mais grave vem acompanhado. Então, muitas vezes, principalmente com a vítima mulher, nós vamos ter o 147A, o crime de perseguição, e também, talvez, um estupro, uma lesão corporal, uma tentativa de homicídio. A pessoa que stalkeia uma vítima, geralmente a conduta dele, essa obsessão, não se esgota a esse crime. E o tipo penal foi muito claro, inclusive, em dizer, nós temos lá um parágrafo, dizendo que a pena do stalking, ela é aplicada em conjunto, sem prejuízo, da pena correspondente à violência. Então, imagina que o agente pratica o stalking e também um estupro contra a vítima. Ele vai responder pelos dois crimes, isso é bom deixar claro também. Então, essa gravidade abstrata, pensando do stalking, e a gravidade concreta, também, todo esse prejuízo, a extensão do dano causado à vítima e aos familiares da vítima, muitas vezes, ao ambiente de trabalho da vítima. A vítima não consegue trabalhar, não consegue produzir razão do stalkeador. A pena me parece incompatível, mas jurisprudência do STJ, do STF, em relação a esse crime, eu acho que nós não teremos tanta coisa assim pela limitação que a pena traz. Rogério e Kleber, vocês poderiam diferenciar, então, a contravenção penal de perturbação da tranquilidade do crime de stalking para a gente? Pode começar, por favor, doutor Rogério? Eu vou responder, mas me permita o seguinte, o Kleber mencionou dois pontos que têm a ver com o que o Tiago está falando, mas eu acho importante ressaltar. Primeiro, a questão da prescrição. Eu não sei o que o Kleber está defendendo, eu estou defendendo o seguinte, o crime de perseguição é habitual, é um crime habitual. E o Supremo já decidiu que o início da prescrição no caso de crime habitual se dá com a cessação da habitualidade. Ele aplicou o espírito do 111, inciso 3, do Código Penal, criado para o crime permanente, para o crime habitual. E aí, isso nos ajuda quanto ao termo inicial da prescrição. Mas depois que a prescrição começou a correr, nós vamos ter uma prescrição aí em torno de quatro anos. Em torno de quatro anos, pensando na pena máxima. Se eu pensar na pena em concreto, depois da sentença, três anos. Um outro detalhe. E olha, três anos, com a morosidade da nossa justiça, nossa justiça é morosa, isso não é culpa do judiciário, é culpa do sistema processual que o judiciário deve observar, principalmente o sistema processual que o judiciário deve observar. Agora vejam, no que diz respeito à prescrição, então temos esse termo inicial. Agora, Rogério, e a diferença entre o crime de stalking e a contravenção de perseguição, e a contravenção de perturbação e tranquilidade. Ô, Tiago, é bom ressaltar que essa contravenção foi revogada. Nasceu o crime e o crime revogou essa contravenção. Tá? O crime, ele traz perturbações da tranquilidade que antes configuravam contravenção, mas com requintes de maior gravidade. Requintes já mencionados pelo Cleber. Perseguição, perseguição com ameaça, perseguição reiterada com ameaça, uma perseguição que faz a vítima privar-se da liberdade de locomoção. Então, aqui é um detalhe que não pode passar despercebido. Ninguém tá dizendo que se pratica stalking privando a vítima da liberdade de locomoção. se o agente privar a vítima da liberdade de locomoção, ele vai responder pelo crime de sequestro, 148. O que a lei está dizendo é que o perseguidor está importunando a vítima de tal forma que ela, vítima, passa a não exercer com tranquilidade o seu direito de ir e vir e ficar. Então, ela diz eu me recuso de ir na academia, eu não vou mais ao trabalho, eu não vou mais a tal lugar. Por quê? Porque ele estará lá, ela estará lá. Agora, Kleber, eu faço aqui uma provocação, se o Tiago e a Fátima me permitiram, você, pelo que eu percebi, você concordou que o crime é habitual. Pelo que eu percebi. Ou não. O importante é, quem acha que o crime é habitual, convenhamos, se o crime é habitual, a maioria da doutrina diz que o crime habitual não admite tentativo. e a maioria diz que o crime habitual não admite flagrante. Porque quando você prende flagrante, você não consegue flagrar a reiteração de atos. Você flagra um recorte da vida. Bom, a maioria ainda tende nesse sentido. Kleber, eu vou lançar um desafio hoje aqui, que fique gravado. Qual é o desafio? Tenho certeza que esse crime, Tiago Fátima, esse crime vai mudar a jurisprudência. E aí talvez precisamos do STJ e do STF. Por causa desse crime, vai se passar a admitir flagrante em crime habitual, vai se passar a admitir tentativa em crime habitual. Eu já estou me deparando com casos noticiados pela imprensa de estar o que é preso em flagrante. Então, peraí, você adota a corrente que crime habitual admite flagrante. Porque se você entende que crime habitual não admite flagrante, está concordando com aquele flagrante, você está sendo incoerente. Perfeito. Perfeito. Concordo com tudo, Rogério. Eu, particularmente, eu entendo, eu acho que crime habitual em regra não admite tentativa, mas em situações excepcionais a tentativa pode ficar caracterizada. Eu sempre pensei nesse sentido. Concordo com você. e voltando naquela pergunta do Tiago, que houve a revogação expressa do artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. E eu não fiz uma pesquisa em todos os estados do Brasil, nem tinha condições de fazer isso, mas eu desconheço, pelo menos no estado de São Paulo, algum processo, em um momento, que existia pela contravenção penal. Então, a gente fica nesse dilema. Quando se coloca, se incrimina uma conduta, vai, está certo, a contravenção penal já vem lá de 1941, mas se coloca um crime com uma pena tão pequena, claro que o crime a gente vai ter alguns processos, mas a contravenção ela era na prática inútil no Brasil. Existia uma contravenção, mas vinham lá fazer um boletim de ocorrência, muitas vezes acabava no boletim de ocorrência, e essa revogação do legislador, ela trouxe alguns problemas práticos, eu acho aí, Tiago, porque é o seguinte, o crime de perseguição, ele depende dessa habitualidade, dessa reiteração, isso está expresso no tipo penal. A contravenção penal não exigia, então um único ato de perturbação já caracterizava a contravenção penal. Além disso, o crime de perseguição depende dessas finalidades específicas que nós mencionamos lá no começo, perturbação da integridade psicológica, invasão da privacidade, cercear a liberdade de locomoção, a contravenção não exigia. Então acaba ficando um vácuo aí também. Situações que se esgotavam em um mero incômodo, em uma atividade acidental, assim, episódica, que podiam ser enquadradas na contravenção penal, ainda que ineficaz na prática, mas havia essa resposta se o poder público quisesse dela usar, hoje isso não existe mais. Eu volto aí a essa crítica, e essa crítica acaba sendo transferida para o judiciário, que o Rogério disse bem, o STJ, primeiro o STJ vai ter que fazer malabarismo jurídico para mudar a jurisprudência de habitualidade, de prisão em flagrante, de tentativa. Por quê? Porque muitas vezes o legislador cria esse problema. Então a gente pega vários defeitos nessa lei, a gente pensava o seguinte, nós tínhamos projetos de lei, só para o público ter essa informação, esse crime já existe no Código Penal da Califórnia, foi o primeiro o Código Penal a criar essa figura penal em 1990, quer dizer, há 31 anos atrás. Depois, vários estados norte-americanos também incriminaram essa conduta, como crimes estaduais, depois o Código, o Código e o S-Code, o Código Penal norte-americano, Itália, Alemanha, Espanha, França, aqui na América do Sul, Chile, Argentina, Colômbia, e o Brasil ficou para trás. Aí a impressão que eu tenho, Rogério, é que, de repente, provavelmente também pelo agravamento da pandemia, como tivemos em crime de licitações, a gente viu fraudes em vários estados, de repente parece que tem que pegar e resolver de uma hora para outra. Então, alguns projetos de lei ficam parados por décadas no Congresso Nacional, de repente falam, olha, está aqui, vamos puxar isso aqui, vamos resolver isso agora. E aí passam esses problemas que a gente está vendo, quanto a pena, quanto a pena de reclusão, quanto a ação penal, todas essas críticas vão surgir. E essa tarefa é levada ao judiciário. E o judiciário, às vezes, acaba pagando perante a opinião pública como responsável pela impunidade. Porque, olha, mas como foram dar essa cesta básica para esse cara que fez tudo isso com aquela mulher, com aquela criança, com aquele homem? E parece que a culpa é do judiciário. E aí criam-se situações jurídicas de prescrição, de inevitabilidade de flagrante ou de inaceitabilidade de um flagrante, e as pessoas não aceitam. Por quê? Porque a lei, muitas vezes, é mal produzida. E aqui, para mim, isso ficou muito claro. O Rogério lembrou muito bem. A gente teve essa lei e a lei dos crimes em licitações, a lei seguinte, a nova lei de licitações, que teve um processo legislativo já extremamente complicado. Enfim, e temos esse problema. Temos esse problema de mais um vácuo criado com a revogação da contravenção penal. Então, a gente vem falando, vocês falaram até então, desse binômio, quantidade e intensidade, a quantidade que seria também a habitualidade para a caracterização do crime de stalking. Eu gostaria então de saber se vocês também concordam, porque muitos estudiosos estão falando aí sobre o medo, que é uma questão bem subjetiva até para provar que a vítima tenha medo para se completarem aí os requisitos para a caracterização do crime de stalking. Eu gostaria então de saber qual a opinião de vocês. É preciso então ter essa característica subjetiva do medo para se configurar o crime de stalking? Por favor, professor Rogério, pode começar. Eu não gosto de condicionar o crime ao medo. Eu gosto de condicionar o crime ao incômodo, à importunação. Eu posso ser vítima de stalking nas minhas redes sociais e eu não fico com medo, mas eu fico incomodado. Aquilo me perturba, aquilo acaba me trazendo uma intranquilidade de espírito e a pessoa de maneira insistente. Então, eu não gosto de atrelar o crime. Claro, se você vai buscar os casos mais emblemáticos, você vai encontrar vítimas com medo. Mas eu te digo o seguinte, viu, Fátima? Eu nem sei se o stalker, ele visa quase sempre impor o medo. Ele quer importunar, ele quer perturbar. Eu não gosto de condicionar ao medo, apesar de que eu sei que os casos mais emblemáticos envolvem uma vítima aterrorizada. Professor Kleber, concordo. Mais uma vez, esse ponto do medo, Fátima, Tiago, cria um subjetivismo muito grande e cria, inclusive, a possibilidade de criação de precedentes perigosos na jurisprudência. Imagina o seguinte, um homem jovem, forte, que luta ou que tem uma arma de fogo, um policial, enfim, ele não sente medo nenhum daquele incômodo, daquela perseguição. Só que uma pessoa idosa, sozinha, sem proteção, talvez com algum problema de locomoção, algum problema físico, enfim, uma pessoa com problema psicológico vai sentir medo. E aí, por que não a defesa pode dizer, olha, se naquele caso o crime não se caracterizou e a conduta foi idêntica, por que nesse caso houve o crime? Então, acho que esse dado tem que ser mais objetivo, a possibilidade de incomodar as pessoas em geral. Agora, o legislador, mais uma vez, deixou aberta essa possibilidade do incômodo, isso é discutível, mas também do medo. A partir do momento em que o crime é de ação penal pública condicionada a representação, se a vítima não autorizar, não vai ter o exercício da persecução penal contra o agente. Mesmo que o crime esteja claramente caracterizado, imagina um stalkeador que pratique a conduta contra a mesma vítima reiteradamente todos os dias na porta de um posto da polícia militar. Todo dia a vítima passa por ali, um sujeito incomoda essa vítima, perturba, pratica a conduta prevista em lei. Se a vítima não autorizar, o Estado não vai poder instaurar um termo circunstanciado, não vai poder iniciar uma ação penal, o Ministério Público não vai poder oferecer uma proposta de transação penal. Então, eu sou contra essa ideia do medo, acho que isso gera subjetivismo, isso todo subjetivismo numa carga alta, e ele já existe, mas ele é muito perigoso, cria situações injustas, no caso concreto, criam-se comparações entre vítimas diferentes e entre condutas diferentes, mas o legislador ao optar pela ação penal pública condicionada, ele dá margem a isso, ele dá margem a isso. Ainda que o crime esteja caracterizado, se a vítima não quiser tomar as medidas contra o agressor, não vai ter medida alguma contra ele. Inclusive, Kleber, no âmbito da violência doméstica a mulher contra a mulher, onde a mulher vivendo sob a pressão do perseguidor, ela pode ser convencida a jamais representar. E quando você fala que depende de representação, depende de representação inclusive para aqueles atos iniciais mencionados pelo Kleber, até mesmo a instauração de um inquérito policial. Se na violência doméstica eu consigo perceber a possibilidade de um inquérito policial, já que lá não se aplica a Lei nº 99, por outro lado, está dependendo da representação da vítima. Se não vier essa representação da vítima, novamente, eu fico como espectador de pedra aguardando o inquérito policial nascer a qualquer dia. Então, a opção da ação penal também foi uma opção, não vou dizer aqui que eu sou a favor de tornar todos os crimes de ação penal pública incondicionados, mas eu acho que mereceria algumas ressalvas nesse crime de stalking, mereceria algumas ressalvas. Como aconteceu nesse tema. E pegando esse gancho, causa mais, traz mais curiosidade ainda, porque esse crime veio para substituir, para reforçar e para complementar a contravenção penal de perturbação da tranquilidade. Pelo texto da Lei das Contravenções Penais, a contravenção penal era de ação pública incondicionada. Então, a gente tem agora um crime mais grave, com uma pena de reclusão nessa confusão que foi feita, mas de ação penal pública condicionada. Eu concordo que ação penal pública deveria ser condicionada. Na maioria dos crimes, eu acho que o legionário tem que avançar por esse caminho, de o Estado não ter que se movimentar quando a vítima não quer essa movimentação estatal. Só que é preciso abrir algumas exceções. O que o Rogério disse aí foi perfeito. Imagina a perseguição no ambiente doméstico do marido contra a mulher. Ou mais, do pai contra um filho, do avô contra um neto. E essa pressão toda para não representar. e o que é muito comum, Kleber, o ex-marido contra a ex-mulher, até para poder perturbá-la, importuná-la, transtornar a vida dela, controlando suas ações para que ela não tenha um novo relacionamento. Essa é ação penal pública condicionada. esse crime de stalking, né, Rogério, a gente encontra na doutrina do direito estrangeiro, algumas espécies, né, a que mais me chama atenção e a mais frequente é o stalking afetivo. Seja por fim de uma relação amorosa, seja por pretender uma relação amorosa que a vítima não corresponde a ela, seja por uma relação de parentesco. E entra na jogada aí, dessa ação penal pública condicionada, inclusive a existência de dados íntimos da vítima. Imagina o ex-namorado, o ex-marido, né, que foi, que não aceita o término do relacionamento e ele começa a importunar a vítima nas redes sociais, no WhatsApp dela, na casa dela, porque ela está com um novo namorado, um novo marido, enfim, só que ao mesmo tempo, se ela quiser tomar alguma medida contra ele, ele tem fotos íntimas do casal, vídeos íntimos da época que eles se relacionavam, quer dizer, a situação, a vítima é colocada numa situação um pouco sem saída, olha, você vai tomar alguma medida contra mim? Vou, então tudo bem, já que eu vou me complicar, agora eu jogo essas fotos nas redes sociais, agora eu posto essas fotos nas minhas redes sociais, jogo no grupo de WhatsApp, enfim, a jurisprudência vai ter trabalho para resolver essas situações. Ô Tiago, Fátima, deixa eu só aproveitar que nós estamos na casa do Superior Tribunal de Justiça e fazer menção a uma jurisprudência muito interessante do STJ, recentíssima, ainda envolvendo a contravenção penal do 65, revogada pelo 147A do Código Penal, a questão do detetive, a contratação de detetive para perseguir, entre aspas, o alvo. Então, o ex-marido contra um detetive para perseguir a ex-mulher, para saber o que a ex-mulher faz, etc. Interessante, o STJ, mesmo retrasado, salvo engano, decidiu que a atuação de um detetive por si só não configura stalking, ainda na vigência da contravenção penal, não configura. Por quê? Porque a profissão de detetive está regulamentada. e convenhamos, Fátima, Tiago e Kleber, o detetive que aparece e se mostra é um péssimo detetive. Convenhamos, convenhamos. Entra aí também a figura do paparazzi, a figura do profissional paparazzi, operador de telemarketing e tantas outras profissões. Perfeito, mas daí já é um outro cenário do paparazzi. Eu acho que o paparazzi, quando nós estamos falando de personalidades públicas, pessoas, celebridades, pessoas famosas, o Kleber, na rua, ficamos assim. Sabia que vinha isso, sabia que eu chegava isso. A pessoa quer se prender o Kleber assim com essa camisa polo, que ele está de camisa polo. A pessoa vai, pô, é uma pessoa pública, uma celebridade. Agora, a pessoa quer invadir a privacidade do Kleber para capturar uma imagem privada do Kleber com a família, etc. tal, opa, aí não tem qualquer manto para proteger o paparazzi. Eu acho que o paparazzi no ambiente público, diante de celebridades, pessoas públicas, e mesmo assim, desde que não seja agressivo, obviamente, no cenário de intimidade, aí o paparazzi tem que respeitar absolutamente, é o que eu penso. como comprovar a perseguição obsessiva com todos os requisitos do novo normativo inserido no Código Penal? Tá. Olha, Tiago, esse crime, esse crime vai admitir qualquer meia de prova, mas a prova principal aqui, a meu ver, vai ser, em primeiro lugar, a palavra da vítima. A vítima vai ter que demonstrar com firmeza que essas condutas foram praticadas, mas o tal do cyberstalk, que é a forma mais comum hoje em dia, era mais fácil ser aprovada, pelo print do celular, salvar um e-mail, salvar um comentário, enfim, testemunhas, inclusive, podem comprovar, olha, aquela moça no trabalho está sendo incomodada pelo colega do trabalho, reiteradamente, isso é uma coisa insistente, algo reiterado, então, qualquer meia de prova, palavra da vítima, prova testemunhal, documentos, juntada de documentos, de imagem de celular, de e-mails, enfim, de prints, dá para provar por qualquer meio, sim. Outro dia, viu, Tiago, você fez uma pergunta interessante, Fátima, outro dia eu fiz um debate com uma com uma professora de direito registral e ela falou da ata notarial, Marta Eldebs, e ela falando da importância da ata notarial para comprovar principalmente o cyberstalk e ela explicando como funciona a ata notarial, etc., esse é um grande instrumento de prova do cyberstalk. Caberia, então, aí, professor Kleber, professor Rogério, a quebra do sigilo de quem estaria sendo acusado aí de perseguição? A quebra do sigilo em que sentido, Fátima? Então, a quebra do sigilo telefônico, por exemplo, o perseguidor está ali perturbando a vítima por telefone, por mensagens de WhatsApp ou por ligações também, perseguindo, ligando para o trabalho da vítima, isso caberia, essa quebra de sigilo? Respondeu, Rogério? Eu já até tinha comentado isso, alguns comemoram a pena de reclusão exatamente para admitir a incidência da lei 9296, da lei de interceptação telefônica, interceptação telefônica ou de dados, ou de dados telemáticos, etc. Então, alguns comemoram a reclusão exatamente por permitir a interceptação telefônica. E aí o Congresso falou, não, por isso que eu deixei reclusão, por isso que eu deixei reclusão, foi para isso. E é uma dificuldade que nós temos, né, Kleber, na ameaça. Tem ameaça que a pessoa recebe, eu ligo para o Tiago, eu ameaço o Tiago. Tiago, mas quem que me ameaçou? Eu quero descobrir, vamos quebrar sigilo telefônico, mas a ameaça é punida com detenção, você não pode. O stalking, vai ser possível e que não comemoremos aqui ou felicitemos o Congresso por deixar a reclusão, porque eu acredito mais num lapso como colocou o Kleber do que numa estratégia investigativa. A questão que se coloca aqui, é que esse tipo de prova, essa busca de prova, esses meios de prova, eles dependem de uma complexidade um pouco maior ainda. Ainda que isso tenha sido facilitado nos últimos tempos no Brasil, mas essa complexidade, no meu modo de ver, ela se torna meio que incompatível com um termo circunstanciado. É raro a gente ver esse tipo de produção de provas no bojo de um termo circunstanciado. Volto a dizer, diante da pena máxima de dois anos, nós estamos diante de uma infração penal de menor potencial ofensivo. Em tese, o delegado ouve a vítima, ouve o autor do fato, ouve as testemunhas e encaminha todo mundo para o Juizado Especial Criminal. Essa foi a celeridade que quis a Lei nº 9.099 lá em 1995. Então, ao colocar um crime desse como infração penal de menor potencial ofensivo, parece que o legislador, em 2021, vai contra esse espírito de celeridade implantado em 1995. Então, para mim, Rogério, essa ideia da reclusão, para mim, foi um erro. A gente acabou dando certo para fim de interceptação telefônica, mas, de novo, a gente começa a imaginar a dificuldade de fazer uma interceptação telefônica num crime de menor potência ofensivo. Eu até acho que se houver um pedido de interceptação telefônica, automaticamente, tem que sair do juizado e tem que ir para o juiz. Não tem como. Dentro do TCE é impossível. Eu também imagino a sua possibilidade naquela perseguição mais grave, com as causas de aumento do parágrafo primeiro. E você disse muito bem que a interceptação telefônica jamais é o primeiro meio de obtenção de pró. A interceptação telefônica é a derradeira trincheira. Eu vou me valer da interceptação ou outras quebras de sigilo quando eu demonstrar que eu não tenho meios diversos para conseguir comprovar o crime ou indícios de autoria. Cleber, e existe a modalidade culposa do crime de perseguição ou a atuação do agente é sempre enquadrada como dolosa? Não, é um crime necessariamente doloso. O elemento subjetivo é o dolo. Então, fica até difícil a gente imaginar na prática. É um crime incompatível. Além da falta de previsão legal, a própria essência do crime é incompatível com a culpa. É difícil imaginar um stalking por imprudência, por negligência, por imperícia. Aquela coisa, olha, sem querer eu estou cruzando todo dia com você no seu trabalho e estou te intimidando. Me parece algo incompatível. Então, esse crime é necessariamente doloso. Só é punido como os crimes, em geral, com a grande maioria dos crimes, a título de dolo. Mas, professor, e por exemplo, o que acontece nos casos em que o stalker tiver problemas psiquiátricos? Não, vai seguir a regra comum se essa pessoa for eventualmente inimputável. Nós vamos ter que ter aí, de novo, a instauração de incidentes de insanidade mental. A doença mental ela não se presume. A partir do momento que a pessoa completa 18 anos de idade, ela é presumidamente imputável. Agora, se essa pessoa levantar a inimputabilidade por doença mental, de desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado, enfim, se for levantado e se o juiz perceber que existe essa possibilidade da pessoa realmente ser imputável, o juiz vai suspender a ação penal e vai determinar a instauração de um incidente de insanidade mental. Vai passar por uma perícia médica, enfim, se essa pessoa for inimputável, vai seguir as regras da inimputabilidade. É inimputável, mas praticou o fato típico, ilícito, tem prova disso, vai ter uma medida de segurança. Vai ter uma medida de segurança com a pena de recusa. É importante alertar o seguinte, não basta ser doente mental achando que vai escapar da pena e vai ter direito a uma medida de segurança. Essa perícia que o Kleber mencionou, ela também vai apurar se no momento da conduta ele não sabia ou não tinha capacidade de entendimento e autodeterminação. Porque ele pode ser esquizofrênico, ele pode ter uma anomalia psíquica e a expressão doença mental. Ela deve ser tomada num sentido amplo, mas para que alguém escape da pena e fique sujeito à medida de segurança, não basta o critério biológico. Eu preciso também do psicológico, é o critério biopsicológico. A pessoa, além da anomalia psíquica no momento da conduta, não pode ter capacidade de entendimento e autodeterminação. E não raro às vezes tem as duas, tem a anomalia psíquica e tem capacidade de entendimento e autodeterminação vai ser punida. Invertendo então a pergunta, e se a vítima for menor de idade, idoso, isso se torna uma gravante, professor Rogério? Eu estou, eu ia abrir aqui o texto, o parágrafo primeiro traz algumas causas de aumento. O parágrafo primeiro traz como causas de aumento. Não sei se o Kleber tem aberto aí, mas traz a causa de aumento do concurso de pessoas do crime praticado contra a mulher em razão da condição de sexo feminino, o crime praticado com emprego de arma e o crime praticado contra a criança, adolescente ou pessoa idosa. Não é isso, Kleber? Isso, perfeito. Eu acho que eu não falei na ordem do parágrafo primeiro. Então, o importante é que você, lembra desse parágrafo primeiro, você não encontra uma causa de aumento para a pessoa portadora de deficiência. Na verdade, até você é politicamente correto, não é portadora. Você não encontra a causa de aumento para a pessoa com deficiência, seja física ou seja mental. Você encontra a causa de aumento para a criança, adolescente, idoso, não fala da pessoa com deficiência. Então, e também não significa que o juiz não possa levar em conta a pessoa com deficiência vítima do crime. Ele pode considerar como agravante ou mesmo como circunstância judicial desfavorável. Professor Kleber, eu queria saber de vocês dois, mas começando pelo professor Kleber, como que essa temática da perseguição obsessiva vem sendo tratada em meio às legislações, doutrinas e sistemas jurídicos internacionais de um modo geral? Então, aquilo que a gente falava, Tiago, já os outros países, começando pelos Estados Unidos, os outros países largaram muito na nossa frente. Essa questão do assédio propriamente dito, o Brasil demorou para trazer o crime de assédio sexual, inclusive, é algo relativamente recente. O Brasil demorou para entrar. E aí, a gente pode até colocar, eu já vi muita gente falando disso, que muitas vezes se a gente pensar num assédio sexual à vítima, na realidade acaba sendo muitas vezes a mulher. No crime de estoque, também, é um crime praticado mais contra mulheres do que contra homens. Então, isso vem até um ranço da nossa sociedade, de uma tradição machista de demorar para proteger esse tipo de situação. Agora, os Estados Unidos começaram no Código Penal da Califórnia, a gente falava em 1990, lá já se falava do direito de ficar sozinho, do direito de ser deixado em paz. é esse o bem jurídico que esse tipo penal protege? Me deixe em paz, não incomode, não perturbe minha vida. Na Europa, isso também já é muito frequente. Nos Estados Unidos, nos pontos que eu consultei, com penas maiores que no Brasil, inclusive. Então, o Brasil pegou esse vácuo, pegou carona. Vamos ver isso, como vai ser a aplicação prática. A gente falava exatamente sobre isso, o que o Rogério falava no começo, é o grande cuidado para não banalizar esse tipo penal. É lembrar desse caráter subsidiário do direito penal e saber que existem situações que mesmo com a existência do tipo penal vão ser resolvidas pelo direito civil, vão ser resolvidas pelo direito trabalhista, pelo direito administrativo, enfim, o direito penal vai ficar para situações extremas quando todas as elementares típicas estiverem provadas. Mas, os Estados Unidos, principalmente, prezam muito mais por esse ponto da privacidade, da liberdade, da intimidade das pessoas lá, se o Brasil tiver que olhar para a aplicação dessa lei, vai ser com certeza para o direito norte-americano. A gente sabe aí que há um perseguidor, pessoa física, que está ali presente, é visualmente, é palpável, a gente pode ver. E o que seria, então, o cyber-stalking? Como caracterizar esse crime pelas redes sociais, professor Rogério? O cyber-stalking, eu vou ser bem simplista na definição. O cyber-stalking é um crime impropriamente informático, cometido, não raras vezes, pela rede mundial de computadores, por redes sociais, etc. E é o stalker do momento, é aquele que está exatamente nesse mundo virtual. É aquela pessoa que se vale, por exemplo, de uma rede social aberta. Estou dando um exemplo. Fátima, você tem uma rede social aberta. A sua rede social está aberta. E ele, e aliás, esse cyber-stalking, ele acaba sendo o campo fértil para o conhecido stalker aleatório. porque quando você vai lá nos primórdios, o Kleber menciona bem na Califórnia, na década de 90, o stalking era aquela pessoa que perseguia alguém por ser aquela pessoa ou alguém que ele imaginava. Então, era a pessoa que perseguia celebridades, perseguia político, ele acabava desenvolvendo uma obsessão por uma amiga do colégio, por uma vizinha, etc. Pronto. Então, ele tinha aquela pessoa, ele desenvolvia a obsessão por ser aquela pessoa. Já no cyber-stalking ou no stalking por meio das redes sociais, você tem um stalker aleatório, ele vai analisando de maneira até randômica as redes sociais que aparecem à sua frente. Muitas vezes, né, Kleber, sugeridas pelo próprio aplicativo. O aplicativo te sugere amizades. E você, aleatoriamente, pesquisando um perfil, você desenvolve em relação àquele perfil, uma pessoa que você nem conhece, você desenvolve essa obsessão. Stalker aleatório, ele nem conhece, ele desenvolve aquela obsessão por conta das fotos que ele viu, por conta de vídeos que ele assistiu, por conta de comentários que ele leu. Repito, ele nem conhece aquela pessoa. É uma obsessão virtual. Inclusive, tem uma série, vou até dar uma dica aqui de série. A série You trata muito bem dessa questão aí do cyber-stalking e que depois a pessoa, o perseguidor, ele é transferido para a vida real dessa vítima que ele vivia e stalkeando. Como a gente usa o termo hoje em dia, né, stalke? Stalking. Pois é, meu irmão gêmeo morre no canal e os amigos dele, viu, Cláudio? A gente pega essas expressões e traz, né, stalkeando. Lá no Canadá, os amigos do meu irmão dizem o seguinte, eu vou parcar o carro. Foi o quê? Não entendi. Eu vou parcar o carro. Ele está parcando o carro. De parte. De estacionar. Aquela coisa, sim. Não, é, acionar o carro. Então, eu vou, estou parcando. Então, se a partir do momento que eu ouvi alguém dizendo que eu vou parcar o carro, falar que vai stalkear, para mim está tudo ok. Dentro desse ponto do cyber-stalking que a gente falava, a Fátima falava da série, até a The U, né, a gente vê ali como que a conduta pode tomar proporções graves, né, que não ficam na mera invasão da privacidade. Então, esse ponto é para tomar muito cuidado e acho que por isso o legislador deveria ter previsto uma pena maior, tirado isso do Juizado Especial Criminal, porque na grande maioria das vezes o stalker verdadeiro ele quer fazer algo mais. Ele quer fazer algo mais com a vítima. É por isso, então, aqui o tipo penal foi muito contraditório, ao meu ver, né, porque quando a gente fala, ah, mas, ele pode escolher uma pessoa qualquer. Pode. Mas a partir do momento de que o tipo exige essa habitualidade, que exige essa reiteração, ele não quer mais uma pessoa qualquer. Ele quer uma pessoa que ele conhece, que ele quer conhecer, que alguém falou, e ele começa a seguir essa pessoa reiteradamente, como diz o tipo penal. E ninguém, assim, na maioria das vezes, as pessoas não seguem simplesmente, não incomodam por incomodar. Incomoda uma vez, se a vítima não deu corda, para aí. Na rede social, principalmente, olha, está incomodando, bloqueia, fecha ali aquela pessoa, ah, ele pode criar outro perfil fake, bloqueia de novo, uma hora essa pessoa procura outro para incomodar. Então, essa série, e o mostra muito bem, o stalker, ele quer fazer algo mais com a vítima. Esse é o ponto de tomar cuidado. E para o público, leigo principalmente, a que nos acompanha, para as pessoas que não são do direito, as redes sociais trouxeram esse problema muito grande, que as pessoas, muitas vezes, se exibem, se mostram demais na vida, nas redes sociais. colocam ali para todos verem uma intimidade que deveria ser mais preservada. Algumas pessoas acham que isso é um convite para uma aproximação. Então, acho que esse é um perigo muito grande. As pessoas têm que também evitar a aproximação desses perseguidores, sobretudo, com redes sociais. As redes sociais criaram essa válvula, criaram essa avenida, por assim dizer, para que algumas pessoas se encorajem, se encorajem e decidam incomodar a vida alheia. As redes sociais, de um certo ponto, elas acabaram incentivando, podemos dizer assim, porque quando, se você me adicionar numa rede social, não é adicionar Tiago, é seguir Tiago. Então, acho que pode ter começado até daí esse termo. Perseguir, né? Sabe que no projeto de lei que resultou nessa lei, a senadora Leila Barros inclusive fala isso, e por isso que eu falava da pressa, que acabei não completando o raciocínio naquela hora, que isso tem muito a ver com a pandemia, né? Com a pandemia, as licitações começaram a ser mais fraudadas, vai respirador, oxigênio, então vamos criar novos crimes. Aqui é a mesma coisa, as pessoas muito em casa, as pessoas muito nas redes sociais. O tempo de uso de redes sociais aumentou muito. Então, quer dizer, as pessoas começaram a invadir a privacidade alheia. A gente tem esse grande problema hoje, sim. Mas, Cláudio, aí tem mais uma falha, né? Porque a lei poderia ter previsto uma majorante ou uma qualificadora, ou o que o seja, quando o crime é praticado por esses meios. Se eu tenho aqui hoje o cenário nevrálgico do stalking, da perseguição, por que o legislador não criou um mecanismo que pode ser majorante, pode ser qualificadora ou que o vale para inibir esse tipo de comportamento? Porque você até pode imaginar que é menos grave porque há uma distância. Mas o cyberstalking ele é mais agressivo. O anonimato faz com que ele seja mais agressivo. Ele não raro, às vezes, se vale de pseudônimos, etc. Ele é mais agressivo, ele é mais intimidador. ele acaba sendo mais intimidativo, não sei. Eu coloco aqui para reflexão. Se essa é a preocupação, essa preocupação passou em Alpes, no artigo 147, letra A. Ele pensou no stalking com uso de arma. Vou ser muito sincero, eu não conheço, pelo menos, dentro dos cenários mais comuns, o stalking com arma de fogo. E aqui, eu sei que nós estamos já no horário avançado, mas deixa eu fazer uma observação, que foi mencionado pelo Kleber algumas vezes, hoje no nosso bate-papo. Não esqueçamos que a perseguição pode ser não o fim, mas o começo. Fátima, principalmente na violência doméstica e familiar contra a mulher, existe o ciclo da violência. E você vai ver que a perseguição, esses comportamentos anunciados pelo artigo 147-A, estão no começo do ciclo de violência. E que se esse ciclo não é interrompido logo, gera o pior cenário, que é o feminicídio. E agora nós não temos mais a contravenção penal do 65. pelo menos a contravenção penal do 65, ela servia como aquela erva da linha do ciclo de violência. Agora, se a perturbação da tranquilidade não trouxer a roupagem do 147-A, vai ser um fato atípico e continuará sendo um alerta de que aquela mulher é vítima de violência. Bem, professor Kleber, como denunciar, a quem denunciar num primeiro momento esse tipo de situação de perseguição obsessiva no qual a pessoa está sendo vítima de um stalker? Como é que deve proceder para fazer essa denúncia? Ah, Thiago, vai seguir, vai seguir o método comum, polícia, Ministério Público, se for uma criança, um adolescente, pedir ajuda do Conselho Tutelar, procurar o órgão público competente, a gente vai ser esse caminho da delegacia de polícia, inclusive para que a vítima ofereça uma representação, autorizando o delegado a iniciar as investigações, procurar o Ministério Público que pode pedir, pode requisitar essa abertura da investigação para a polícia, para o delegado de polícia, é um método tradicional, a gente não vai ter outras vias aqui não, vai ser por aí mesmo. E caso de criança, criança, adolescente, muitas vezes essa conduta vai ser noticiada em tempos normais na escola, para um professor, para uma professora que vai buscar ajuda no Conselho Tutelar, da família ou de alguém fora da família quando o crime acontece no âmbito familiar, vai seguir a sistemática geral, não vejo algo diferente, não. Ok, nós conversamos no Entender Direito de hoje com os renomados especialistas em Direito Final, Kleber Maçom e Rogério Sanches Cunha. Kleber, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Fácil, obrigado, Thiago, obrigado Rogério, aprendi muito com você aqui mais uma vez, anotei um monte de coisa aqui para ficar refletindo depois, esses debates são muito produtivos, trazem novas ideias, e para mim foi um prazer muito grande, estou à disposição sempre que for necessário. Rogério Sanches, muito obrigada também pela participação aqui no Entender Direito de hoje. Obrigado, eu quero agradecer a atenção de todos, agradecer a aula do Kleber Maçom e principalmente Fátima e Thiago parabenizar os dois pelas perguntas e a forma como vocês recebem os convidados. Thiago, é a segunda vez que eu participo com você e eu quero parabenizá-lo publicamente. Você deixa todos os convidados de maneira muito à vontade permitindo que o debate flua. Obrigado. Nós que agradecemos, Rogério, nós que agradecemos, Kleber, muito obrigado pela participação de vocês. Bem, e este episódio do Entender Direito fica por aqui. Hoje nós falamos sobre crime de perseguição ou stalking e lembrando que você também pode conferir o Entender Direito na íntegra pelas plataformas YouTube, Spotify e também SoundCloud. Tchau, pessoal, até a próxima! Obrigada a todos pela companhia, gente, se encontra! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!